Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital Modalmais, digital, com cartão investidor é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, já fizemos o vídeo 1 falando da Modalmais agora lançando oficialmente a sua conta digital através do sistema beta para alguns convidados e nós estamos testando a conta Modalmais digital e também já solicitamos o cartão este que vocês estão vendo na tela do vídeo que é o cartão de compras através da conta Modalmais digital é uma conta corrente, exatamente como essas outras digitais porém o aplicativo muito mais completo que os demais concorrentes têm em sua conta digital e eu irei apresentar para vocês agora o aplicativo Modalmais digital e a tela inicial é essa que vocês estão vendo aí, banco digital feito para investidor você percebe que tem lá a conta grátis, Modal Token, ou seja, um aplicativo que tem o token digital, aquele token de segurança que a gente sempre pede para outros bancos digitais terem também e ele já nasce com o token digital então você observa na tela inicial que aparece o meu nome, agência e conta, home, investimentos aí vem meus investimentos, home broker, ou seja, um aplicativo que já tem o home broker instalado poucos bancos têm o home broker instalado no seu próprio aplicativo numa única plataforma, a Modalmais digital tem então vai facilitar muitos investidores direto na palma da mão achei interessantíssimo em uma única plataforma ter tudo sem ter que ficar navegando para outros aplicativos renda fixa, fundo de investimentos, tesouro direto, saldo e extratos dados para depósito aí você observa ali, cartão de débito pagar contas, fazer transferência, comprovantes e sair então este é o aplicativo onde você enxerga todos os produtos e movimentação que você pode fazer neste aplicativo quando você clicar em investimentos então vai aparecer para você todos os investimentos até no home broker, o que tem aí dentro da plataforma então você clicar em tesouro direto vai abrir para você fazer o investimento no tesouro direto direto pelo seu aplicativo aí tem investimentos, fundos e aí vai aparecer os fundos para onde você quer investir vista multistratégia tem Forpos Ações Alaska Black Institucional e aí aparece o mês, o resgate, o ano, a taxa que está cobrando certinho aí no aplicativo e muito fácil também de operar aparece renda fixa então tem na máxima pré-fixado BMG IPCA, PAI e outras mais bolsa de valores, tesouro direto fundos de investimentos, renda fixa total investido aparece aí também candidatos para depósito aparece o nome do banco 746 Banco Modal SA agência 0001 o número da sua conta e o código ISPB se você clicar em cartão vai aparecer para você solicitar o cartão em seguida o seu endereço confirma e aí pronto o cartão é enviado gratuitamente não é cobrado nada você não precisa fazer nenhum depósito para receber esse cartão que você está vendo na tela do vídeo vem com o seu nome embaixo a bandeira Visa modal digital tá bom? vai aparecer o acompanhe seu pedido criado a data que você criou o pedido e encaminhado a data que saiu para a postagem tá bom? e você pode ir acompanhando aqui onde o seu cartão está e você pode ir acompanhando aqui também para onde o seu cartão está indo e a data que vai chegar aí tá bom? chegando o cartão você vai desbloquear o cartão digitar os últimos quatro dígitos do cartão uma senha do cartão e depois você vai confirmar a senha para poder criar essa senha do cartão de débito tá bom? e aí o seu cartão estará disponível e aí você tem o cartão aí que vai chegar para você fazer compras através da sua conta corrente modal mais com investimentos tá bom? para fazer pagamentos pode ser realizado das sete da manhã às dezenove horas contas de concessionário como água, luz, internet e telefone até três mil reais por pagamento e limite de valor total de pagamento por dia de vinte mil reais tá? de demais contas o limite total de pagamento por dia de trinta mil reais tá bom? deu para entender? então as contas de água, luz, internet e telefone é até três mil reais por pagamento e limite de vinte mil reais por dia para fazer pagamento dessas contas e outros boletos até trinta mil reais por dia tá bom? você pode ver transferência para qualquer conta corrente seja a sua titularidade ou outra titularidade de graça não é cobrado nada por pagamento de boleto não é cobrado nada por fazer transferência não é cobrado nada por receber depósito ou fazer depósito tá bom? você também pode falar com eles através do chat colocando seu nome e seu e-mail e você escolhe o assunto tá bom? se você quiser falar sobre o cartão modalmais digital online clica iniciar o chat bom? gente uma nova conta corrente de investidor né? onde você pode fazer todos os tipos de investimentos disponíveis pelo aplicativo inclusive o home broker e você pode fazer pagamento de contas até o limite que eu falei que é um grande limite para muitas pessoas tá? e pode fazer depósito transferência e utilizar o cartão investidor quando chegar em lojas físicas lojas virtuais desde que aceite o cartão de débito para pagamento tá? então tá aí disponível para vocês em aplicativos de celular lojas físicas achei muito interessante essa conta principalmente para investidores que tem aí na palma da mão todos os investimentos disponíveis pelo aplicativo e muito fácil de manusear e utilizar e ainda com segurança do token digital online aí no seu aplicativo gostei tá aprovado por mim já testei a conta no sistema beta e está funcionando perfeitamente não tive nenhum problema para abrir a conta para migrar minha conta e para receber a solicitação do cartão tá bom? então dentro da normalidade tudo que eu abri perfeitamente espero que vocês tenham gostado então dessa novidade da Moldalmais Digital vamos para os abraços então tenho muitos abraços para dar tem pessoas me pedindo abraços aí eu vou chegar em vocês aguarde firme e forte aí que já já eu chego em você tá bom? abraço de hoje vai pessoal de Cravinhos interior de São Paulo um grande abraço para todos vocês o pessoal do Paraná Ponta Grossa um grande abraço para vocês também e vai porã um grande abraço para todos vocês a galera de Barueri grande São Paulo um grande abraço para vocês também o pessoal aí de Caçador Santa Catarina um grande abraço para todos vocês o pessoal de Goiânia um abraço aqui do amigo de vocês o Leandro em Brasília ligadinhos em nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus adeus Obrigado.